Fala galera, beleza? Seguinte galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Free Fire aqui pro canal, certo? Então mano, já peço pra você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito galera, já ativou o sininho pra você não perder nem o vídeo do canal aí, beleza? E gente, lembrando, eu tô tentando postar, mano, pelo menos um vídeo toda semana aí pra vocês, beleza? Então eu te peço desculpa aí galera, se eu não tô conseguindo postar vídeo aí no canal, mas eu tô tentando postar toda semana, alguns dias, algum vídeozinho pra vocês assistirem, beleza? E galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Free Fire pra vocês, certo? Mano, que saudade de jogar Free Fire, fazia um tempinho que eu não trazia vlog, ó, vlog não, é, Free Fire pra vocês, fazia uns dois meses que eu não trazia galera, exatamente os dois meses E dentro desses dois meses galera, eu já tenho até outra conta no Free Fire, né? O último vídeo que eu gravei, gente, eu tinha uma, eu tinha uma conta, eu tinha uma outra conta, certo? Vocês podem ver que agora eu já tô com outra conta, beleza? E galera, eu já vou dar um aviso pra vocês, se eu morrer muito nesse vídeo galera, eu não tenho culpa, porque eu sou muito ruim no Free Fire, galera, exatamente, eu sou muito ruim Pra vocês terem ideia galera, ó, vou mostrar pra vocês, ó, gente, ó, mano, olha, ó, eu sou nível 8 e sou ouro 2, galera, então não me zoem, beleza, mano? É o que, é o que tem, é o que tem pra, é o que tem pra, pra agora, né, gente? Então eu estou aqui pra, pra, trazer um vídeo pra vocês, né? Mano, já vamos aqui fazer primeiramente algumas coisas antes da gente começar a jogar, beleza? Vamos vir aqui na loja aqui, vamos ver algumas coisas aqui pra ver se a gente ganhou alguma coisa, né? Vamos ver aqui, beleza? Por enquanto a gente não ganhou nada, galera, nada, nada, nada Veículo, emote, eu queria pegar um emote, um emote, um emote aqui, né, galera, mas não vai dar, né? Vamos lá no sorte royale, né, gente? E galera, lembrando, eu só tenho dois diamantes aqui no Free Fire, certo? E eu não tenho nada, galera, nada, nada, tipo, eu não tenho praticamente nada, tá ligado? Mas é isso aí, bom, vamos aqui ver o que a gente vai ganhar Ah, deixa eu só baixar aqui Tá, eu ganhei um panda carinhoso, tá, eu ganhei um panda carinhoso Vamos vir aqui que a gente tem algum negócio grátis, né? Vamos ver o que a gente vai ganhar, finaliza Vamos ver aqui, beleza, a gente ganhou uma arma muito louca personalizada, né? Run the Tides Beleza, vamos voltar aqui, né? Vamos em coleção, né, galera? Vamos ver o que a gente, né? Vamos ver aqui, hum, a gente ganhou... Aqui, galera, ó, vamos equipar ela, né? Vamos ver um avatar Beleza, galera, consegui um avatar de panda, né? Cara, sabe que eu deixo um avatar de panda? Não, vamos deixar um avatar normal mesmo, né? Acho que eu vou deixar um avatar normal, né, galera? Vou deixar o nosso avatar normal ali É, a gente não precisa mexer, né, gente? Só vamos aqui nesses negócios aqui pra ver, vamos coletar aqui Crânio de cavalo Desafio é com a peça, vamos coletar aqui também Né? Olha o que a gente ganhou aqui Vamos ver em outros aqui, vamos tentar trocar isso aqui E, galera, se vocês quiserem, gente, me dá... Se vocês aí tem bastante diamante, galera Se vocês quiserem me dar um pouco de diamante, certo, rapaziada? Pode me dar um pouco de diamante aí, né? Que eu aceito, galera Eu aceito porque o diamante aqui tá tudo caro, galera, ó Se eu vim aqui pra comprar algum diamante Olha o tanto, galera Mano, no dia dos namorados, gente Pra quem não sabe, teve Os diamantes tava barato, galera Esse aqui de 200 tava muito barato Mano, vocês não tem ideia Então a galera que comprou Gente, os namorados teve muita sorte, cê é louco Mas é isso aí Bom, vamos voltar lá pro nosso jogo Então vamos jogar, né, rapaziada? Que eu já tô uns 6 minutos enrolando Eu espero que vocês curtam esse vídeo, galera Vamos tentar bater nesse vídeo uns 5 likes aí 10, beleza Pra me entender que cês tão gostando do vídeo, galera Porque se não, isso Porque isso me motiva bastante Trazer vídeo de Fifa aí pra vocês Que foi muito difícil, né, galera Muito difícil Eu não jogo bem, né, e tal Eu tenho amigo, galera Eu tenho o quê? Eu tenho bastante amigo que joga bem Pra caramba, galera Joga bem Já diamante e tal Mas eu não Tipo, por isso que eu não sou diamante Nada, galera Porque eu sou ruim E eu não jogo, né, galera Eu tenho amigo que fica o dia inteiro, cara Tipo, eles ficam uma hora jogando, galera Eu só fico Eu fico uns 10 minutos aqui jogando Tá ligado? É Parece que uma partida aqui, galera Uma partida aqui no Free Fire Dura o quê? Uns 10 minutos, né, rapaziada? É mais ou menos isso, né? Bom, já vamos ver o que tem aqui dentro Ah, não tem nada Ah, mano Pô O povo tudo pega, galera Aff, Maria, mano Vamos ver se acabou aqui também Se acabou, velho Vou ficar... Ah, não Vamos abrir Mano, eu ganhei mais um diamante Caramba, galera Que sorte, velho Sorte Sorte, mano Sorte Ganhei um diamante Né, mano Ó, o povo já tem tudo aqui Os Black Knight, né A gente não tem nada Agora eu tenho 3 diamantes, galera Mano, eu quero conseguir Eu queria ter pelo menos uns Um, o quê? Uns 100, 1000 diamantes Pra mim comprar alguma coisa Olha, eu preciso Ó, mano Faz um tempinho que eu jogo Free Fire Até hoje, gente Eu não comprei nada com diamante Mano, pra vocês terem ideia Eu não comprei nada com diamante, né? Bom, mas vamos aqui Eu creio, galera Que eu acho que se eu tivesse Com a outra conta ainda, né? Mesmo que eu jogasse pouco Se eu tivesse com a outra conta Eu creio que eu já teria Uns diamantinhos lá Na outra conta Que eu tinha antes, né? Mas como eu entro via Facebook Né, galera É bem mais fácil, né? Galera Eu peço pra... Mano O essencial que vocês fazem, galera Sempre conectem, galera Com a conta do Facebook, galera Que eu acho que é mais ideal Sempre que eu entro no Free Fire Eu só... Eu só... Eu só entro via Facebook, galera Que eu acho mais prático, né, mano? Na minha opinião É mais prático, né? É mais fácil, então Tipo, na minha opinião, né? É mais fácil E até, né? Tipo Não corre tanto perigo De hackear em você aqui, né? Porque, tipo Tem gente que entra Que conecta Que entra com o seu próprio Você faz o próprio link, né, mano? E entra, tá ligado? Eu não Gente, eu entro via Facebook Eu não tô nem aí Eu entro via Facebook mesmo, tá ligado? Sou desse, certo? Se hackearem, mano Que tipo Que eu acho um pouco difícil, né, mano? De boa Eu faço outro Facebook e tal Mas Né? Essa questão é uma parada bem difícil Bom, vamos vir aqui E galera Eu sou bem ruim no Free Fire Como eu falei pra vocês Mano, tô travando demais Se é louco, galera Mas, tipo Fazer o que, né? A vida, né, mano? A gente tá travando Vamos pegar uma arma aqui Mas já vamos Vamos se Prevenir, né, galera? Eu tô com mais cara aqui Nossa, mano Tô travando demais Se é louco, galera Lembrando Se eu morrer nessa partida, galera É culpa do lag, mano Culpa do lag E de mim também, né? Ó, já tem nego drama ali embaixo, ó Olha lá, olha lá Nossa, tá travando demais Se é louco, galera Olha, eu vou acabar morrendo aqui, gente Ó Mano, o cara não Mano, o cara é regão, velho Na moral Vai arregar mesmo, parça Ele morreu, ó Tem um cara ali em cima, galera Ó, tem um cara ali em cima Nossa, eu acertei na cabeça, mano Morreu, rapaziada Já era Nossa, mano Ele me deu dano, hein, galera Cê é louco, velho Não, ele me deu dano, gente Pode falar, mano Ele me deu dano pra caramba, galera Cê é louco, gente Ele me deu muito dano, mano Cê é louco, galera O que importa é que a gente matou ele, né? Nossa, mano Não, mas sinceramente, galera Eu gostei muito dessa roupa, gente Essa roupa que eu ganhei, né, galera Do Free Fire, né? Já facilita mais Só tô com medo de vir alguém matar a gente aqui, né? Que não tem nada a ver com isso, né? Ó, mira 4x O cara tinha mira 4x, rapaziada Olha, olha Falei Nossa, eu deitei também Não adianta Cê é louco Deitei, galera Beleza Deitei, rapaziada Já era Nossa, mano Deixa eu me curar aqui, rapaziada Senão eu vou acabar morrendo pro cara Beleza, gente Já matei 2, tá ligado? Mano, com esse lag, galera Cê é louco Nossa, mano O cara tinha peitoral Um peitoral de diamante Eu tô querendo até subir lá em cima, galera Mas tá travando demais, rapaziada Cê é louco Tomara que o vídeo esteja bom pra vocês aí, né? Porque é pra mim, galera Mano, tomara que esse vídeo fique bom, galera Já peço por aí Se vocês tiverem um vídeo barulho de cachorro, tá ligado? Porque aqui na minha cidade é assim Nossa, cachorro fica gritando 24 horas por dia, mano Cê tá dormindo Cê tá achando que eu já grito, tá ligado? Mas eu vou tentar cortar isso no vídeo Olha, pegou meu peitoral, velho Ah, galera Eu morri, rapaziada Nossa, mano Ah, meu Eu caguei ele também, né, galera Eu caguei ele Né? Mano É... Eu acho que eu vou fazer... Mano, eu não sei se eu jogo uma outra partida com vocês Eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera É... Eu vou entrar numa outra partida, certo, rapaziada? Assim que eu entrar numa outra partida, galera Eu volto com vocês, sabe? Porque senão, galera Eu vou ficar... Eu vou ficar de bobeira Então... Assim, galera Deixa eu só fazer a reivindicação aqui dos... Dos emblemas aqui, né, galera É... Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Se tem alguma coisa pra gente pegar aqui Olha, tem aqui, galera, ó Tem uma... Colô... Ó, tem meninos, duas cabeças Pra gente coisar aqui Beleza Já tá tudo pego, né? Então eu vou fazer o seguinte, galera Deixa eu só vir aqui no cofre aqui, mano Que parece que tem como a gente dar uma troquinha aí, né, galera? Um pouco dá pra gente trocar aqui O que dá pra gente fazer? Beleza Deixa eu só ver aqui, mano Se dá pra gente comprar Caramba, galera Só tem coisa cara, rapaziada Nossa, galera Do céu Eu falo pra vocês, Zara Como que eu comprei nada Uns negócios caros, galera Olha isso Gente do céu, galera Olha, mano Tem um... Olha Então isso aqui que dá, né, mano Às vezes, né? Ó, olha esses aqui, galera, ó Um pacote Mano, é por isso que eu não gosto de jogar esse Free Fire, galera Um jogo muito difícil Pra você conseguir um negócio, ó O gatinho que é bom nada, galera Se vocês quiserem me enviar algum presente, galera Meu link é esse aqui, beleza, galera? Se vocês quiserem me enviar É Victor25827H Maiúsculo, beleza? Bom, foi o seguinte, galera Vou entrar em uma partida E, mano Assim que eu entrar em uma partida Eu volto com vocês, beleza, galera? Bom, rapaziada É o seguinte, galera Voltei aí com vocês, beleza, mano? Já tô... Já caí... Já... Caí aqui, beleza, galera? Já tô aqui na partida do jogo, tá ligado? No Bero Lab do louco Beleza, mano? Bom, já tô aqui na... Já caí, né, galera? Já tô pegando os itens aqui, certo? E, galera O que eu percebi, mano É que realmente, galera Não gravando, mano Tipo, o jogo não trava, galera Tipo, agora que eu tô gravando O jogo tá travando Mas quando eu pausei, galera Não tava... Tipo, mano Não tava travando, galera Realmente trava demais Na verdade, não sei se é o gravador Que é pesado Ou porque, mano Eu fiz a limpeza no meu celular, galera Não sei por que que tá travando Só sei o seguinte, galera Se eu morrer nessa partida agora Eu vou... Eu vou finalizar o vídeo, beleza? Porque não vai valer a pena Né? Tipo, mano Eu jogar mais uma partida Sem que eu morri já em uma, né? Tá ligado? Tipo, não vai fazer o mínimo de sentido, né? Na verdade, eu tava querendo até ficar em camper, né? Galera, mas Isso é uma coisa muito feia, né? E, mano Eu tenho muita raiva de camper, galera Exatamente Tenho muita raiva, mano Já vi gente morrendo Já vi até o youtuber morrendo pra camper, né? E, mano Eu vou falar o seguinte, galera É, mano Quem joga Free Fire, tá ligado? Que eu sei que tem aí gente inscrita no meu canal que joga Rapaziada Não fiquem em camper, galera Sério Não fiquem Beleza? Na verdade, eu não tô nem chorando, né, galera? Por causa que Tipo Que você morre pra camper, né? É que Mas, galera É que, mano Dá uma raiva Tipo, dá raiva, tá ligado? Essa galerinha que fica de camper aí Mano Tem que jogar Não ficar de camper, tá ligado? Na minha opinião, mano Se o cara faz isso O cara é lixo, galera Sério mesmo O cara é lixo, mano O cara, tipo Tem que jogar um negócio limpo, galera Tem que jogar limpo O cara não aceita morrer, tá ligado? Mesmo assim Se você ficar de camper, galera Querendo ou não Você vai morrer, mano Porque Tipo, velho Não tem como você Tipo, sobreviver numa partida inteira Tipo Poder Ó, mano Igual eu vou morrer aqui agora, ó Ó lá Eu vou morrer aqui agora, ó Ou não, né, velho O neguinho não morre, não? Nossa, galera Ah, mano Tem cara nas costas Matei um Beleza Matei um Tem um nas minhas costas, galera Um em cima e um nas costas Ó, ele tá vindo aqui O salafraia Ai, poxa Eu tô me expostando ali, galera Ah, mano Chora aí, ô lixo Aí, galera Morreu, rapaziada Morreu Só chora Aceita que dói menos Mano, cara Mano, o cara não tinha item nenhum, velho Mano, na verdade Tinha, tinha, tinha Tinha, mas eu passei, velho Ah, mano Cara lixo, velho Na moral Pior que tem cara em cima, rapaziada Ai, mano Pode tirar, retardado Nossa, galera Tem cara em cima, mano Tô sentindo que eu vou morrer, galera Não é por nada, não Não, achei um kit médico Vamos voltar pra baixo Vamos voltar pra baixo, galera Se liga É o que eu vou fazer, rapaziada Vamos curar Beleza Tá, se eu morrer, morri, galera Não tem Tá, morreu, morreu Vamos subir ali em cima Ah, morri, galera Um tiro Vou fazer o seguinte, galera Vou finalizando esse vídeo por aqui Beleza, mano Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like Beleza, galera Joguei um Free Fire com vocês Só que se vocês estão curtindo o vídeo Se curtiu, deixa o like Tamo junto, galera Até a próxima E é nóis Valeu Falou E tchau